Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, vocês sabem que a gente trabalha, a gente fica aqui todo tempo recebendo notícia das fontes, dos artistas, tudo aí, mas da família Camargo é o que mais sai, vocês sabem, né? Gente, a Zilu Camargo, ela detonou o Léo Dias aí, né? Ela acabou com a raça do Léo Dias, viu gente? Ela acabou com a raça do Léo Dias, dizendo que o Léo Dias traz notícia mentirosa, né? Chamando o Léo Dias de mentiroso e que a menina lá do BBB24, né? É amiga da Vanessa, que a amizade delas é a amizade pura. Ixi, a Zilu acabou com a raça do Léo Dias, gente. A Zilu anda desse jeito, viu gente? A Zilu anda desse jeito. Teve uma vez que ela pegou e falou muita coisa pra uma youtuber aqui de Goiás, né? Um youtuber muito conhecido aí, sou até fã dela demais. E agora a Zilu detonou também o Léo Dias. Eu acredito que o Léo Dias não tenha mentido no que ele falou, viu gente? Eu não sou puxa-saco do Léo Dias, não. Sou fã dele demais também, tá? Então, eu acho que a Zilu tá com a cabeça tão fragilizada, eu acho que tudo que tá acontecendo tá deixando a Zilu com a cabeça louca. Por quê? Porque a Zilu tá falando uns treinos que não tem fundamento o que ela fala do Léo Dias, que aliás, nem precisava ser falado assim como ela falou, porque nesse mundo é assim. A gente fala uma coisa aqui, o outro fala ali, eu falo aqui, o outro fala ali, que não precisa de se desgastar tanto e falar tanta besteira igual a Zilu tá falando, né? Que eu acho assim, você não quer que fala de mim e da minha família? Para de soltar notícias. É a mesma coisa, o que ela falou vai sair no vídeo aqui pra vocês agora, porque eu vou pôr. É um absurdo o que a Zilu tá fazendo, é um absurdo. A Zilu tá protegendo gente que não vale nada, né? A proteção dela. Que amizade o caramba, sou. Ninguém é amigo de ninguém aqui na Terra, não. Somos colegas. Amigo? Amigo nosso é Deus. Pelo amor de Deus, Zilu. A Zilu agora, gente, ela veio pro Brasil, em vez dela ir enfrentar a cara da amante lá e falar o que ela tem que falar, as coisas que ela fez aí, quer dizer? Ela vai atacar quem não tem nada a ver com a vida dela, sabe? A Zilu já tá começando a ficar doidinha, viu? Eu sou muito fã da Zilu, gosto demais dela, mas pelo amor de Deus, tem coisas que ela faz que não dá pra engolir. Veja o vídeo aqui, gente, que vocês vão ver aqui. Eu já deixei o vídeo aqui preparadinho pra vocês verem. Olá, pessoal da mídia, de todo o pessoal aí que tá soltando essas notas mentirosas, como o Léo Dias soltou uma nota mentirosa, dizendo que eu fui encontrar com a Marlene Matos pra falar da amizade da Vanessa com a Yasmin, e que a Yasmin é um problema pra Vanessa. Pelo contrário, elas são amigas e elas são soluções uma pra outra, porque amizade é tudo nessa vida. Senhor Léo Dias, eu gostaria que o senhor me procurasse, porque eu vou te explicar. Essa notícia é mentirosa, ela não procede, elas são grandes amigas, e se Deus quiser, logo logo elas vão se encontrar e vão mostrar isso aí pra vocês, tá? Tudo que o senhor tá falando, o Léo Dias, é mentira, gente. Não acredita, porque essa é uma notícia mentirosa, tá? Fica aqui um desabafo.